Queria meditar na Palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 16 versículos de 5 a 12 onde a gente vai encontrar as palavras do Senhor Jesus falando aos seus discípulos e diz assim as escrituras sagradas, Mateus capítulo 16 versículos de 5 a 12 Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago esqueceram-se de levar pão e Jesus lhes disse fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e eles porém começaram a discutir entre si dizendo ele diz isso porque não trouxemos pão e Jesus percebeu isso e perguntou por que estão discutindo entre vocês homens de pequena fé sobre o fato de não terem pão vocês ainda não percebem nem se lembram dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos vocês recolheram nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos vocês recolheram como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão mas com a doutrina dos fariseus e saduceus pai querido é em nome de Jesus que esse culto se iniciou é em nome de Jesus que cantamos louvores é em nome de Jesus invocando a tua presença desde o primeiro instante que estamos aqui e agora Senhor quando vamos meditar na tua palavra que o Senhor a aplique ao meu coração e ao coração dos meus irmãos aqui nesse dia de festa, de celebração fala conosco é aquilo que te pedimos em nome de Jesus amém e amém hoje quando o seminário Batista de Getrói completa 40 anos de existência com certeza nós temos muito a agradecer e todo esse culto foi nesse tema gratidão, gratidão todo o tempo, todas as músicas, tudo santidade de Deus, glória a Deus, não é? e gratidão todavia as palavras de Jesus nos ajudam a perceber com o que devemos nos preocupar quando desenvolvemos a missão de ser uma escola de profetas deixe-me lembrar vocês um pouquinho da história destas instituições na Bíblia e porque Jesus fez tal crítica aos discípulos a primeira escola teológica que a gente tem conhecimento nas escrituras foi organizada pelo profeta Samuel e se encontra lá em 1 Samuel capítulo 10 versículo 5 e depois capítulo 19 versículo 20 e então foram mais firmemente estabelecidas no ministério de dois profetas Elias e Eliseu no reino do norte lá das três, das dez tribos de Israel e a gente vai encontrar isso em 2ª reis capítulo 2 versículos 3, 5 e depois no capítulo 4 verso 36 no capítulo 6 versículo 1 e essas escolas seguiam o modelo do ideal hebreu da relação entre professor e aluno eles viviam numa comunidade e o ensinamento era bíblico, místico e através do exemplo pessoal o grande objetivo dos profetas era ensinar seus discípulos a ouvir a voz de Deus e a transmiti-la a quem o Senhor desejasse que falasse e as escolas de profetas foram estabelecidas depois em Ramá, em Jibeá, Gilgal, Betel e Jericó se espalharam cerca de 100 estudantes dos profetas chamados de filhos, discípulos dos profetas acompanhavam Eliseu nas refeições em Gilgal 50 desses discípulos achavam-se com Elias e Eliseu quando eles foram até o Rio Jordão e aparentemente eles viviam numa casa comum na companhia dos profetas ou pelo menos numa comuna porque alguns eram casados e tinham as suas próprias casas segundo a reis capítulo 4 versículo 1 é indiscutível que todos tiravam proveito da sua associação com os grandes homens de Deus e há alguma indicação de que havia música sacra e poesia envolvida no currículo olha só que coisa interessante já naquele tempo ou pelo menos que pessoas habilidosas nesses campos associavam-se com os estudantes entre os profetas esta tradição percorreu a história e quando os grandes profetas passaram o que se desenvolveu foi a teologia muito mais do que a busca por Deus o seu poder e a inspiração de homens cheios do Espírito Santo eles só buscavam a teologia e por isso nos tempos de Jesus o que havia eram as escolas dos grandes teólogos daquele tempo e essas escolas formavam líderes de linhas teológicas distintas refletidas aqui nesse texto mas Jesus queria enfatizar aos novos pastores de Israel seus discípulos os perigos que circundavam a sua liderança e ele caracterizou estes perigos como o fermento dos fariseus e dos saduceus meu objetivo hoje nesse dia de festa é refletir um pouquinho sobre estes perigos o primeiro perigo que Jesus vai deixar claro aqui e que a gente precisa trazer ao coração aparece nos versículos 6 e 7 e Jesus lhes disse fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e eles porém começaram a discutir entre si dizendo ele diz isso porque não trouxemos pão é interessante porque o temor deles era simplesmente o fato de que eles tinham esquecido de levar para a viagem um lanchinho o pão e olha só Jesus está falando disso acabou o pão e a crítica de Jesus vai diretamente a esses homens dizendo porque que vocês não tem fé vocês já não viram o que eu fiz multipliquei alguns pãezinhos para milhares de pessoas duas vezes e é nesse contexto que Jesus nos ensina a primeira lição se você quer enfrentar os fermentos que podem afetar a nossa visão do reino de Deus você precisa aprender o seguinte o problema da obra de Deus não são recursos materiais mas o preparo espiritual se o foco da obra de Deus estiver no cerne que é o preparo espiritual nunca vai faltar recurso para a obra de Deus mas se o foco estiver em outra coisa então Deus não é responsável por fazer os milagres de multiplicação porque se a gente estiver no foco do propósito que é sobretudo espiritual se for preciso fazer cair pão do céu ele vai fazer e se faltar até a falta foi planejada pelo Senhor por alguma razão talvez até a gente precise de vez em quando de um jejum forçado cuidado com o fermento de se imaginar que só podemos fazer a obra de Deus se tivermos recursos disponíveis o que ele quer saber é se você tem a unção do Espírito Santo essa é a grande chave e aqui eu diria o seguinte cuidado o cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus é um desafio de Jesus a dizer pra mim e pra você que eu e você precisamos muito mais de unção de Deus do que de pão porque se temos a unção de Deus nada nos falta porque o pastor Jesus está conosco a minha pergunta é aqueles que estão aqui estudando aqueles que já estudaram aqueles que estão pastoreando aos membros das várias igrejas que estão aqui a minha pergunta é como vai o azeite do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério porque é muito fácil a gente sair correndo atrás de pão e se esquecer do principal que é a unção é buscar graça de Deus encontros renovadores com o Senhor através do seu Espírito Santo e do seu poder se havia uma coisa que chamava atenção nas antigas escolas de profetas dirigida pelos profetas do Velho Testamento é que talvez não tivesse muito pão lá mas eles conheciam o poder de Deus naquele lugar e eles saiam dali marcados pelo poder de Deus e mais do que isso eles queriam imitar a vida de homens cheios do Espírito Santo e tentar buscar a mesma graça e mesmo a santidade que eles viam naqueles ícones espirituais que eram seus professores os profetas cuidado com o fermento que faz com que eu e você vejamos o ministério às vezes como um negócio qualquer que precisamos apenas de um preparo específico como alguém que vai fazer engenharia medicina ou qualquer outra coisa nós precisamos de preparo porém o maior preparo é a unção do Espírito Santo nas nossas vidas e para isso não há substituto precisamos do Senhor acima de tudo às vezes olhamos o ministério como uma profissão mas o ministério é uma santa vocação de seguir de perto Jesus e fazê-lo conhecido de todos os homens no poder do Espírito Santo a segunda coisa que eu aprendo nesse texto aparece nos versículos 8, 11 e 12 onde diz assim Jesus percebeu isso e perguntou por que estão discutindo entre vocês homens de pequena fé sobre o fato de não terem pão como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado com o fermento não com o fermento usado no pão mas com a doutrina dos fariseus e saduceus a segunda advertência do nosso Senhor falava de outra necessidade primente eles precisavam aqueles discípulos precisavam de mais fé do que somente experiência eclesiástica que tentação nós que somos líderes testados experimentados pelos anos da vida cristã sofremos de descansarmos nas nossas experiências passadas e na tradição que ajudamos a formar ao invés de aceitar os novos desafios da fé tem gente de cabelo branco aqui não tem? eu tenho aqui bastante não sobrou quase nenhum preto alguns até perderam os seus a gente pode ver aqui luzindo a cabeça luzindo sabe nós sofremos essa tentação e esse foi o problema que os fariseus viveram a sua experiência e a sua tradição os impedia de crer no que Deus estava lhes revelando o tão esperado Messias que estava lá que contradição eles eram os promotores da esperança messiânica de Israel mas foi o arcabouço teológico construído por eles desta esperança que os impediu de ver e crer no Messias para para pensar que coisa doida eles tinham construído uma doutrina tão detalhada sobre a vinda do Messias que quando Jesus chegou e não batia com a doutrina que ele havia que eles haviam desenvolvido rejeitaram Jesus sabe o que faltou fé Jesus estava a dizer aos seus discípulos cuidado que não falte fé nenhum livro tese tratado teológico só pode substituir a visão de fé de um homem de Deus presta atenção nenhum livro tese tratado teológico pode substituir a visão de fé de um homem de Deus a nossa segurança é o Senhor e só Ele cuidado com o fermento dos fariseus eu amo ler poucas pessoas tem o privilégio que eu tenho de ter uma biblioteca tão grande 40 mil volumes mas eu quero dizer para você que a unção a inspiração a visão não vem dos livros vem da profunda comunhão com o Senhor quando Ele revela a sua vontade na minha vida e eu confesso que muitas vezes eu fui tentado a seguir as rotas que eu encontrava nos livros e confesso até que alguns métodos são muito interessantes e bons mas eles não fazem a obra de Deus a obra de Deus se faz com uma visão de fé e sabe o que é pior é que as vezes a gente constrói esses livros escreve esses livros e quando somos confrontados pelos desafios de Deus na nossa vida as vezes teremos que reescrevê-los mas falta-nos coragem e visão de fé por isso Jesus vai continuar aqui a mostrar um outro problema do fermento do fariseu e do saduceu nesses mesmos versículos há um destaque aqui nesta advertência de Jesus que pode ser observado nas outras vezes em que ele critica esses personagens teológicos do seu tempo e eu quero dizer para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de ver os fariseus e os saduceus como insinceros e como infiéis descritos por Jesus eu quero dizer para vocês o que eu vejo neles quando eu estudo o texto da Bíblia quando eu olho para esses homens nas escrituras eu os vejo querendo acertar mas errando você já encontrou alguém muito sincero naquilo que faz mas fazendo a coisa errada e as vezes eu vejo assim os escribas os fariseus os saduceus assim a incredulidade crescente dentro deles os fazia ser cada vez mais inflexíveis a ponto da sua sinceridade virar hipocrisia dá para entender? eu os levo tão a sério esse negócio tão a sério tão a sério que de repente aquilo que era uma chama de buscar a verdade se torna uma adequação a uma realidade ainda que ela não seja verdade no meu coração e aqueles que deveriam ser os líderes da fé só podiam ser agora líderes das regras e esse é um negócio interessante para para pensar quando a gente perde a chama da fé do valor da visão do reino da inspiração da graça só sobram regras e assim a hipocrisia se tornou a distância que separava a aparência externa da fé porque eles estavam vestidos com a roupa da fé eles falavam os termos da fé eles buscavam até uma santidade aparente da fé com coisas extremas se todos tinham que usar aquelas fitas as deles eram maiores se aqueles tinham que ter uma caixinha com a lei aqui na testa a caixa da lei na testa dos fariseus era maior se quando viam uma mulher bonita na rua eles fechavam os olhos e tropeçavam e quando quase caíam diziam está vendo senhor o que eu estou fazendo por causa do teu nome mas não havia fé e aí então o que nasce é o legalismo hipócrita agora quando eu olho para esses homens eu fico pensando assim será que só eles? será que só eles? sabe qual é o perigo que nós sofremos? e agora eu vou falar para os mais velhos aqui os nossos cabelos brancos geram respeitabilidade as nossas cadeiras nossos assentos nos lugares de liderança dignidade mas esses lugares pedem de nós que sejamos o exemplo da fé e da santidade caso contrário permitiremos que o fermento dos fariseus tomou lugar da fé da sinceridade da paixão por Jesus nas nossas vidas e aí nos tornamos fariseus hipócritas os antigos profetas que fundaram as escolas dos profetas inspiravam muito mais muito mais do que regras eles ensinavam vida muito mais do que teorias elaboradas da teologia eles ensinavam o poder de Deus agindo na terra muito mais de cultura prática da tradição eles inspiravam pela revelação da presença do Senhor ungindo a vida deles aqueles que dirigiam as escolas nos dias de Jesus tentavam inspirar pela cultura pela prática da tradição que os fazia ser hipócritas e legalistas e assim se tornavam o fermento que Jesus rejeitava essa é uma mensagem para mim que ensino em escolas de teologia há mais de 40 anos que meus alunos sejam inspirados pela minha fé que eles sintam alegria em ver em mim entrega de vida que eles vejam em mim não os meus livros mas a graça de Deus transpirando apesar de qualquer coisa se não eu serei como os escribas e fariseus que atrapalhavam ao invés de ajudavam e a grande lição para todos nós é que busquemos fé e entrega mais do que aparência de santidade e legalismo queridos às vezes a igreja é tão fria apesar de cantar canções lindíssimas às vezes o sermão é inocuo apesar de ser profundo porque falta uma coisa muito especial a unção e a graça do Espírito Santo que transforma as nossas vidas que pega a nossa humanidade frágil que existe em mim e você e faz de nós pessoas que inspiram ainda que frágeis e humanas simplesmente porque a graça de Deus aparece uma quarta lição que eu queria deixar com os irmãos ainda nos versículos 11 e 12 como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e então entenderam que Jesus tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão mas com a doutrina dos fariseus e saduceus outra vez o modelo dos fariseus e saduceus descrito nas páginas do novo testamento voltam a nossa mente pois ele revela o modo sutil como as coisas vão mudando dentro de nós assim como eu não posso enxergar o processo da fermentação eu só posso perceber claramente os seus resultados a gente não vê como é que a massa é areada como é que as bolhinhas de ar acontecem lá dentro para ela crescer mas a gente vê que ela cresceu as mudanças no coração de um líder espiritual se processam lentamente sutilmente no começo da nossa caminhada para muitos de nós o que mais nos empolgava era sentir que Deus se alegrava com a nossa vida e serviço depois talvez para alguns bem devagarinho vamos nos contentando com o respeito e a honorabilidade que surgiram como fruto do prazer divino com a nossa vida porque a honra é de Deus mas ele nos abençoou e as coisas aconteceram e as pessoas veem honra na gente mas ainda que a honra seja de Deus de repente a busca incansável da nossa juventude passou mas tentamos manter com grande determinação que sobrou honorabilidade de quem não pode checar o nosso coração só conhece a nossa história e aí nos tornamos como os fariseus famintos por aplausos e é interessante que Jesus quando fala sobre isso ele vai dizer né já receberam a recompensa se você está fazendo alguma coisa para receber o aplauso de alguém você já recebeu a recompensa isso é fermento do fariseu mas o que de fato necessitamos é voltar a intensidade da intimidade da camaradagem que vivemos um dia que nos proporcionou a honorabilidade que estamos tentando manter parece que esquecemos que nunca chegamos ali por tentar conquistar o aplauso ah não só chegamos aonde chegamos porque estávamos no centro da vontade de Deus mas pensamos as vezes que podemos nos manter negociando politicamente a nossa honorabilidade e queremos manter os adeptos da nossa influência e esquecemos que o verdadeiro sentido da nossa missão não é ter adeptos e nem ter influência mas é cuidar das ovelhinhas do papai do céu nós esquecemos nessa luta como os fariseus esqueceram que pessoas valem mais do que coisas que instituições valem menos do que o reino esquecemos que pobres ricos ignorantes e cultos são iguais diante de Deus e aí Jesus precisa nos advertir de novo cuidado com o fermento dos fariseus isso vale para mim e para você eu preciso mais do reconhecimento divino do que a honra dos homens cuidado porque o fermento do fariseu faz a gente inverter e as vezes a gente nem percebe isso na gente só nos outros o fermento está em nós a massa levedor e a gente não viu só vê na vida dos outros aí Deus tem que chacoalhar nossa vida e dizer oh sai daí porque não foi para isso que eu te chamei você existe para minha glória eu podia continuar aqui mas o tempo já foi eu podia falar sobre cegueira espiritual que vai aparecer lá em João 9 lembra do cego e os fariseus estão perguntando para Jesus porque que ele curou aquele cego que não era assim sabe fugir do fermento dos fariseus e saduceus a entender que eu e você precisamos renovar a nossa visão mais do que a cegueira proveniente da estagnação espiritual você pode entender um cego de nascença está vendo e os fariseus podem dizer isso não é milagre tem alguma coisa errada estagnação espiritual gera cegueira e a gente deixa de amar e desejar o que Deus quer e começa a amar e desejar o que nós queremos manter ele fazer e aí quando chegamos nesse texto lá em João capítulo 9 versículo 22 a gente vai descobrir que a cegueira era tão grande tão grande tão grande que eles já tinham não apenas a estagnação tradicional mas ideias preconcebidas e diz o texto assim os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga não tinha tido assembleia mas o resultado já existia está excluído acabou por quê? porque cegueira que é parte do fermento dos fariseus é o temor de fazer ajustes necessários quando o Espírito Santo toca na nossa vida e visão sempre fizemos assim e não vamos mudar mas se Deus estiver mostrando alguma coisa nova para fazer num tempo novo para fazer já temos a decisão nós precisamos ter os nossos olhos abertos pela graça de Deus menos do que isso é cegueira e cegueira é fruto do fermento dos fariseus e saduceus e chegamos lá em Mateus 23 e termino aqui Mateus 23 é um texto fortíssimo se tem um texto que ele faz um discurso só a respeito de fariseu é Mateus 23 e ele toca numa coisa fortíssima ele diz para aqueles fariseus que não queriam enxergar olha vocês precisam modelar-se na santidade viva ao invés de venerar a santidade morta e se você lembra do texto de Mateus 23 vai falar que eles estavam exaltando a memória dos profetas perseguidos e mortos por seus pais mas não viam que eles estavam planejando a morte de Jesus e é interessante como às vezes a gente tem a mesma tendência de se perder nas coisas nós olhamos com saudades os heróis do passado o que não é mal porém muitas vezes não toleramos os desafios espirituais propostos pela convivência com os pequenos heróis do presente por que? simplesmente porque o heroísmo e a coragem do passado já foi incorporado ao estilo de vida e a tradição do presente enquanto que os pequenos heróis de hoje estão fazendo a mesma coisa que os grandes heróis do passado fizeram contestando o erro e o pecado dos pastores de Israel de hoje os santos de hoje são os novos mentores das mudanças heróicas que precisam ser construídas para esta geração e será que a gente está aberto para isso? por isso Jesus olhou para aqueles seus discípulos que não tinham estudado na escola de Chamai nem na escola de Rileu nem nos cursos dos fariseus nem dos saduceus nem dos elotas nem dos herodianos linhas teológicas daquele tempo mas que tinham andado com Jesus três anos visto seus milagres e por isso é que ele disse para eles não saiam de Jerusalém até que sobre vós venha o Espírito Santo porque ele sabia que os heróis daquele tempo que são o alicerce apostólico que nós seguimos hoje inspirariam e chocariam o mundo quem foram os que ficaram chocados os escribas os fariseus mas ao contrário ninguém podia deter escola teológica nenhuma podia deter a inspiração e a visão da presença do Cristo encarnado no coração deles pelo poder do Espírito Santo 40 anos se passaram com um propósito o propósito não era diferente desse era o medo que vinha de teologias que graçavam no meio evangélico especialmente no meio batista verdade porém temos que olhar para que a mesma coisa não aconteça conosco de outro jeito que nós paremos de enxergar que a principal razão não é a ortodoxia mas é a vida cheia do Espírito Santo e conhecer Jesus de perto e inspirar outros e pastorear o seu rebanho foi para isso que ele preparou os seus discípulos e para isso ele me chamou e chamou a cada um de nós seja você líder da igreja seja você membro da igreja porque nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos ou seja você também foi chamado para servir então sirva na unção e no poder do Espírito Santo prepare-se leia estude não estou dizendo que é ruim não pelo contrário senão não teria tantos livros mas não perca o foco o foco não está nos livros o foco está na presença poderosa de Jesus que nos inspira e nos guia todas as letras vão passar mas aquilo que procede da boca de Deus não passa é eterno e semeia a vida em nós que o Senhor seja louvado essa é a minha oração em tudo quanto fizermos cantarmos e que a nossa vida inspire inspire outros que alguém queira andar do nosso lado não por causa só da cultura mas porque vê Jesus refletido em cada um de nós amém 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 o amém Obrigado.